Tiny Furries! Olá, eu sou a Carolina e estou aqui para vos apresentar os Tiny Furries. São tão amorosos que nem dá para assistir! Eles são umas bolinhas de pelo que parecem animais. Podes colecionar a cerca de 20 diferentes. Para começares a brincar com o bonequinho, tens que lhe carregar no nariz para ele acordar. Olha, já acordou e tem muitos sensores para brincar contigo. Se superar para a cara dele, ele fica com sono e adormece. Se lhe fizeres festinhas de um pelo, ele pisca aos olhos e faz sons divertidos. Segura o cúdido e abana para a frente e para trás e ele faz sons engraçados. Sabias que ele grava tudo o que tu disseres? Queres saber como é que é? Carregas duas vezes o nariz e depois falas. Pois só falta carregar uma vez para ouvir o que disseste. Vamos ver. Gosto muito de ti. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Se o atirar-os ao ar ou abanares, ele faz sons divertidos. Vamos ver? Eles também gostam de fazer amigos. Então, é só metê-los frente a frente e carregar três vezes no nariz rápido. Olha, eles mexem os olhos e estão a falar um com o outro. Acho que estão a falar com o Ries. Para trocar o pelo, basta rodar-se. Estão a ver? E igual no outro. Depois, só precisas de encaixar no pelo. E fica assim. Como vês, temos milhares de escolhas. E cores. Espero que tenhas gostado do meu vídeo e dos Tiny Furries. Se quiseres saber mais, vai ao site da Concentra. Adeus! Tiny Furries! Todos! Até a próxima.